Olá a todos, nessa vídeo aula nós vamos tocar no aspecto da escultura construída por modelagem e reprodução. Essa questão da modelagem vocês já devem ter visto na disciplina da introdução das linguagens espaciais, mas aqui a gente vai fazer uma demonstração de um princípio pequeno de modelagem e como a gente faz uma forma e como a gente reproduz essa forma em outro material. Essa é a questão da nossa aula. Vamos lá? Então olha só, estamos aqui com a Giovanni, Giovanni vai começar a preparar a massa para fazer uma modelagem, observa bem que ela está apertando a massa e depois faz esse movimento igual de massa de trigo, o sentido desse movimento é tirar as bolhas de ar dentro e ela vai criando uma superfície mais ou menos uniforme. observa bem um momento, olha só que a mesa ainda está grudando a argila, isso quer dizer que a argila está fora do ponto ainda, então a gente precisa bater essa argila até ela ficar no ponto. Bem, uma vez que a gente já bateu essa argila, manujou bastante, a temperatura da nossa mão vai passando o material, o material vai secando. Então quando ele começa assim, você começa a colocar a mão e que ele não deixa mais, não gruda mais na mão, é um ponto bom para trabalhar. Então agora eu vou colocar em pé e a Giovanni vai começar a dar forma com isso, inicialmente ela vai usar um material comum, uma faca dessa caseira mesmo e isso aqui é uma espécie de casca de coco, pedaço de cabaça que a gente pode usar para modelar. Então ela vai, inicia dando a forma, ela pode retirar material, colocar material, ela pode trabalhar também com as mãos, fazer a modelagem com as mãos e esse trabalho avança no tempo. agora a forma já vai se definindo, ela usa as mãos e os materiais bem simples, você vê que a curvatura serve para forçar, está vendo como ela usa o material, está vendo? e vai dando forma, então esse é o segundo estágio da modelagem. Até que esse processo vai se sofisticando, quanto mais você trabalha, mais domínio informal você tem. Bem, nesse momento então a modelagem já avançou bastante. A forma está bem definida, pode ser uma forma simples, observa bem que a Giovanni está fazendo uso de curvas orgânicas, não está tentando fazer nenhuma reta, porque essas curvas facilitam mais o manuseio desse tipo de peça também. E nesse caso ela pode usar também uma pedra de rio, para ajudar a forçar esse processo da modelagem. Uma vez concluída essa coisa do lançamento da forma, a gente passa para uma segunda etapa, já que a forma está definida, ela tem uma base e a forma já está definida, é tridimensional. Então agora a gente vai fazer uma forma disso, copiar isso em gesso, em outro material, para a gente conseguir reproduzir. Olha só, agora a gente mudou de ambiente, porque a gente vai fazer um pouco de... Não digo isso, vamos espalhar gesso. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma forma, em dois tasselos. Então olha só, nesse momento o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um partido divisório dessa escultura, porque a gente não pode fazer uma forma única, senão seria uma forma perdida. Então como a gente pretende reutilizar a forma, então a gente vai dividir essa forma em partes. Essas partes nós chamamos de tasselos. E agora a gente vai fazer o partido desse tasselos. Ou seja, essa parte da frente é um pouco mais complexa, então o tasselos tem que dividir, tem que sair para cá. E aqui de trás, como é bem simples, eu posso fazer um outro tasselos que retira para o outro lado. Então eu vou dividir em duas partes. Então primeiro eu vou fazer o que? Eu vou colocar uma camada de isolamento de própria argila aplicada aqui, né? Para fazer a captura de uma das partes. Ou começar a formar um dos tasselos. Então agora o que eu fiz? Eu fiz uma fita de argila e eu vou usar essa fita de argila para dividir os tasselos. Então o que que eu faço? Eu começo aplicando essa fita aonde eu quero que passe a divisória. Por exemplo, se eu vou começar aqui, eu vou só criando uma pequena pressão, né? Uma pequena pressão. Eu não vou colar essa fita aí, eu estou fazendo uma pressão para ela ficar aí, tá vendo? Então a medida que ela vai ficando aí, só com essa pequena pressão, eu vou conseguindo fazer essa divisória, né? Você vê que falta um pedaço aqui. Eu tiro mais um trecho. Isso tem que chegar até embaixo. E aqui eu começo outra, né? E vou seguir mais ou menos o mesmo percurso. Vocês podem ver agora que a escultura está dividida em dois lados, né? Esse lado frontal, né? Você vê que eu estou fazendo uma pequena pressão, né? Porque isso vai ter que sair depois, né? Esse lado frontal fica mais ou menos liso. Esse aqui eu procuro emendar isso aqui para não aparecer lá na hora que a gente copiar. E um lado posterior que fica muito mal feito. Esse mal feito do lado posterior não interessa porque eu não vou jogar gesso nesse lado. Eu só vou copiar um lado. Eu copio um lado, faço um tasselo. Depois que esse estiver pronto, eu faço o outro lado. Então agora vamos para a mistura do gesso. A mistura do gesso é muito simples. Eu coloco aqui, né? Um volume de água que eu pretendo usar. Uma vez que eu determinei o volume de gesso que eu quero fazer, equivalente ao volume de água que eu coloquei aqui. Então, eu começo a polvilhar o gesso. A mistura é uma coisa muito simples. Eu vou colocando, vou repetindo esse gesso, né? Coloco o taco um pouquinho mais perto para não perder. E eu vou colocando gesso assim de modo espalhado. Não posso colocar muito senão dá uma pelota, né? Eu vou colocando gesso até o momento em que ele não afunda mais. Enquanto ele estiver afundando, eu vou colocando. Eu vou acrescentando gesso à água, né? E começou a aparecer umas ilhazinhas. Ou seja, uma quantidade de gesso que eu jogo e não afunda. Enquanto essas ilhotas estiverem afundando, isso significa que eu devo continuar acrescentando gesso, né? Devo continuar. Eu só paro de acrescentar gesso quando essas ilhotas não afundarem mais. Já está começando a acontecer, olha só. Já começaram a aparecer as ilhas, né? E elas já não estão mais afundando. Está vendo? Isso quer dizer o quê? Que está no ponto de mistura ideal de gesso. Então, eu só dou uma mistura. Faço uma vez. Da esquerda pra direita. Uma, duas, três vezes. Tentando eliminar, né? E lembrar sempre que a gente... Essa massa a gente não pode misturar muito. Se a gente misturar muito, ela desanda. Ela não fica dura. Então, uma vez que eu tenho a massa, agora eu vou fazer a captura, né? Dessa parte frontal da escultura. Tem que jogar mesmo. Esse gesso tem que ser jogado. Pra ele capturar. Ele entrar sob pressão. Tá vendo? E ele tem que cobrir toda a área da escultura. Toda a área frontal. Toda essa área que eu separei aqui. Certo? É uma coisa mais ou menos assim. Então, essa primeira camada que eu joguei, é a que eu chamo de camada de captura. É o que vai copiar tudo que estava sendo modelado ali. Agora, eu espero isso secar, né? E antes que comece a secar totalmente, eu vou preparar umas gases. Eu vou deixar as gases aqui preparadas. Eu vou... Antes que isso seque totalmente, eu vou aplicar umas gases aí, né? Pra essa gases criar uma mistura de gases com gesso, né? Isso vai fazer o quê? Vai fazer uma espécie... É o princípio de concreto armado. É o gesso com uma estrutura por dentro. Pra quê? Pra na hora... Essa... A função dessa gases dentro da massa de gesso é exatamente dar uma estrutura pra que a gente possa fazer o processo de... de forma, de retirada de material daí, né? É... Pra que tudo fique bem e que não aconteça de quebrar. Porque o gesso puro quebra. É... Logo que começar a secar essa primeira camada de captura, a gente vai começar a aplicar o gesso. A gente pega a gases. Né? E bebe a gases de gesso. Né? E começa a aplicar aqui, ó. Eu vou aplicando, né? Essa... Essa... A gases com gesso tem que... Por exemplo, eu posso colocar aqui, ó. A gases não pode ultrapassar pro lado de lá, tá? E ir fazendo uma pequena pressão... Isso vai copiando tudo, tá vendo? Ó... O único problema é que essa gases não pode ultrapassar pro lado de lá. Não pode ultrapassar pro outro lado, por quê? Né? Porque o lado de lá tem um outro parcela que eu ainda vou fazer. E se esse tecido... Se esse tecido... Tiver um gesso do lado de lá, não interessa. Ele tem que participar do gesso desse lado. Né? E o restante do gesso, eu vou esperar endurecer um pouco mais. Né? Vou esperar que ele fique quase... Quando ele estiver quase começando a endurecer, aí eu aplico aqui pra alisar esse lado. Aí tá feito e não tá certo. Né? Esse negativo aqui não pode ficar, não. Vou pressionar. Porque senão vai dar uma bolha na forma. Não. Posso colocar um pouquinho aqui e colocar aqui. Né? Né? Colocar esse segredo aqui. Colocar um pouquinho aqui. Né? Vamos pegar esse segredo aqui. Né? E colocar aqui um pouquinho. Esse permite você trabalhar um pouco com ele. Só que depois que ele começa o processo de, quando ele começa a fragoar, a endurecer, aí você tem que deixar ele quieto. Agora aqui, já está ficando, começando a endurecer, eu vou pegar o restante e aplicar aqui. Antes que ele endureça totalmente. Bem, observe bem que eu fiz a captura, dei uma camada de proteção, um gesso de gás e agora fiz uma camada de preenchimento. Então, esse lado do tasselo está pronto, é só esperar endurecer. Olha só, para a gente saber quando o gesso está bom, você pode colocar a mão nele, você vai sentir que ele começa a aquecer. Então, ele tem um processo de fragoamento, onde ele vai ter uma reação química, que ele vai aquecer. Aquecer e depois que ele fizer essa curva térmica, que ele aquecer e começar a perder temperatura, aí você já pode trabalhar com ele. Bem, a temperatura já baixou, ele esquentou um pouco, agora está esfriando. Então, isso significa que eu posso começar a manusear novamente. Então, já que eu capturei um lado, copiei todo esse lado, eu tenho um tasselo pronto, que é esse lado. Agora, eu tenho outro tasselo para fazer. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou descobrir, vou retirar isso aqui. Vai retirar com a contada. Vou retirar com a contada. Então, observem bem, que eu tenho um outro lado totalmente capturado. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou copiar o outro lado do tasselo. Essa forma vai ficar dividida em dois lados. Cada lado desse, eu chamo de tasselo. Então, na verdade, agora não é possível repetir o processo de colocar aquela divisória, aquela fita divisória de argila. Então, agora eu já tenho material do outro lado. O único problema é que eu não posso jogar gesso para copiar esse outro lado, fazer o mesmo processo do outro lado. Eu não posso jogar gesso desse lado. Então, eu tenho que aplicar uma coisa que a Giovanni preparou aqui, que a gente chama de barbutina. A barbutina, na verdade, é uma argila líquida. Então, eu vou pegar com um pincel e aplicar essa argila líquida aqui. Eu vou pintar toda essa parte, onde o gesso vai tocar, onde eu quero que o gesso não grude no outro gesso. Eu vou isolar com isso que eu chamo de barbutina, que é um barro líquido. Eu vou criar uma camada de isolamento. Uma vez feita essa camada de isolamento, eu posso jogar gesso aqui, que esse gesso não vai colar no outro gesso. Então, eu vou poder dividir essa forma em dois tasselos. Isso aqui também eu vou pintar, porque eu não quero que o gesso se colhe aqui. Isso é aquela espécie de falha que eu estava apontando. Nesse ponto aqui, a gás ultrapassou. Então, eu tenho que tirar essa gás aqui, eu vou pegar ela de volta para lá. Ela não pode ficar aqui, tá? Porque senão, isso vai produzir um engaste aqui que o gesso não vai soltar. Tá? 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 Então, olha só. Nesse ponto, eu tenho um tasselo já feito e tenho o sistema todo preparado para eu conseguir copiar o outro lado. Certo? Então, aqui é só repetir o processo. A mesma coisa. Camada de captura, depois gesso com gás e depois preenchimento. Tá bom? Bem, agora a gente acabou de fazer os dois tasselos. O que a gente vai fazer? Fizemos a cópia, fizemos um lado, o outro lado. Esse aqui é a fórmula. Dividido em dois tasselos. Então, agora eu vou retirar. Vou abrir. Eu tenho aqui um lado copiado, o lado posterior da escultura. E aqui eu tenho a coisa frontal. Então, isso aqui, a minha modelagem já não me serve para mais nada. Eu posso amassar esse barro e devolver. O que eu tenho agora? Eu tenho uma forma com dois tasselos, com dois espaços negativos. A parte posterior da escultura, da modelagem, a parte frontal. Eu vou fechar de novo. Vou virar de cabeça para baixo. E vamos organizar esse material de um modo, porque eu posso verter um outro material aqui dentro. Então, eu vou fazer uma cópia dessa modelagem argila e um outro material. Então, vamos lá? Bem, a essa altura, a nossa forma já foi unida, fechou a greta com a gase, né? No sentido da emenda inteira, eu coloquei pouca gase, né? Pouco gesso, né? Porque isso tem que ser facilitado assim, para depois você conseguir retirar isso e abrir essa forma. E ela está toda... Tem uma camada de solamento feito com sabão de coco por dentro. Então, agora eu vou situar isso, para fazer a fundição, né? Então, para situar, eu tenho que deixar isso aqui mais ou menos na horizontal, né? Eu posso usar a gíblia para fazer isso. E o preenchimento da argila aqui, na lateral, vai me dar a estabilidade que eu preciso para isso. Né? Veja bem que ela ficou toda acomodada em argila. E o topo aqui está mais ou menos na horizontal, né? Uma vez feito isso, né? Tomando todos esses cuidados, agora eu posso verter o material aqui dentro. No nosso caso, a gente vai fazer uma liga de cimento, né? Porque a gente vai fazer uma cópia de cimento dessa magalata. Então, eu vou usar uma mistura 50 por 50, né? A metade do volume em cimento Portland, cinza. Esse cimento cinza. E a outra metade em cimento branco, que é cimento de rejuntos. Né? Então, eu vou misturar. E misturando com a água. Isso aqui tem que ficar no ponto, onde essa massa de cimento não pode ficar nem muito dura, nem muito gorda. Ela tem que ficar no ponto de liquidez. Então, olha só. Esse ponto de liquidez, né? Ainda está muito ralo. Então, eu tenho que deixar um pouco mais grosso. A gente usa uma madeira, né? Para mexer essa massa, porque o cimento é muito ácido. Esse é o ponto bom de mistura, né? Ó. Se você olhar, ele ainda tem uma certa liquidez, né? Que dá para fazer a cópia, né? Para fundir. E está bem denso. Entendeu? Então, uma vez que eu faço isso, agora é só verter. Aqui. Né? Verter esse material aqui dentro. A Giovanni está dando umas pancadinhas ali, que é para eu ir colocando lentamente esse material. E essas pancadinhas que a Giovanni está dando, é para que as bolhas de ar vão subindo. Né? E que não dê defeito na cópia. Eu vou colocando lentamente. Né? Ele vai subindo. Né? Até atingir o limite. Você vê que atingiu o limite. Né? Atingiu o limite, eu paro. Aí, aí. Mais uma batidinha para acabar de acertar. E a gente par. E aí, a gente deixa aí. Né? O que vai acontecer dentro de pouco tempo, é que esse gesso vai absorver a água dessa massa. Então, o que que vai acontecer? Ela vai contrair e vai afundar aqui no meio. Né? E assim que ela começar a afundar, o que que a gente vai fazendo? Enquanto a gente está fazendo a cópia, a gente vai vertendo mais material e complementando, né? Essa perda de água que está acontecendo aí. Né? Observe que ela já vai afundando. Daqui a pouco ela vai estar bem... A gente vai poder observar aqui que tem uma espécie abaulada, né? Um espaço negativo que vai formando. Né? Isso significa o quê? Que o gesso está absorvendo a água disso aqui. Né? E por isso que essa massa está contraindo e afundando. Ela está afundando. Então, à medida que ela vai afundando, você sempre deixa um restinho de massa aqui. Né? Para fazer essa complementação. Eu complemento isso aqui. Né? Vou complementando. Até atingir novamente o nível da superfície. Quando atinge o nível da superfície e não para mais de afundar, eu paro de colocar a massa aí. E aí é só deixar essa massa endurecer. Esse primeiro endurecimento da massa de cimento, ele acontece em 24 horas. Nós chamamos isso de pego. Isso quer dizer o quê? Que a massa pegou. Ela deu esse primeiro endurecimento. Agora, um nível de cimento definitivo para a gente fazer desenformar, vão demorar 40 dias. O gesso ele dá uma pego em 24 horas e a cura total da massa de cimento são 48 dias. Né? Mas daqui a uma semana a gente pode desenformar. Então, até a semana que vem. Já se passou uma semana desde que a gente fez a forma. Então, agora a gente pode desmontar isso. Né? Essa argila a gente devolve. Essa argila que a gente pode usar. Então, agora a gente vai desenformar. Né? Então, o que eu preciso fazer? Retirar esse gesso que eu coloquei aqui. Só que para você retirar o gesso, você dá uma pequena espancadinha. Né? Cuidado para não bater muito forte, porque pode danificar a... Quer dizer, você tem que bater em toda a forma para ela ir soltando, né? Esse é um momento muito delicado. Se você fizer isso de modo muito apressado, pode estragar. Né? Então, eu vou tentando aqui pegar o finalzinho da forma, o finalzinho da gás. Como eu coloquei com pouca, pouca gás, né? E pouco gesso, fica fácil de soltar. A medida que solta, eu vou abrindo a forma. Né? Vou abrindo com cuidado. Cinto que soltou um lado, né? Eu retiro um lado. Né? E posso estar solto, retiro o outro lado também. Né? Aqui eu tenho a cópia da nossa modelagem em cimento. Né? Então, observe bem que ela saiu ainda com muitos problemas, muitos defeitos. Mas está uma boa cópia. Então, o que eu posso fazer agora? Eu posso usar uma lixa. Né? E lixando aqui, ó. Retirando todos esses efeitos. Né? E dando esse liso, esse acabamento final do trabalho. É um trabalho de paciência, mas que dá resultado. Né? Usa uma lixa bem fina. Pra que ele não possa danificar muito a peça. Né? Eu insisto nesse processo. Até que eu tenha um resultado satisfatório. É... Tudo que você tiver de imperfeição, você pode ir retirando, né? Tchau, 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 tchau. Bem, quando a gente considera o resultado razoável, né? Estaria, então, terminado o processo. Aqui está realizada uma cópia daquela modelagem, né? Aquela modelagem que foi feita em argila. Aqui a gente tem uma reprodução em cimento. Uma mistura de cimento cinza com cimento branco. Que dá um tom mediano, mais ou menos. E o importante disso é que a forma permanece inteira, né? Então, como a forma permanece inteira, ela não foi danificada no processo. A gente pode usar isso, fechar novamente e fazer quantas cópias quiser, né? Então, esse é um processo onde a gente pode construir uma escultura a partir do processo de modelagem em argila e reprodução em qualquer outro material. Aqui, nesse caso, nós fizemos uma reprodução em cimento, que é o material mais barato. Mas pode ser feito em silicone, pode ser feito em resina sintética, né? Pode misturar resina com pó de mármore, para dar um aspecto de mármore. E tem infinidade de possibilidades de reprodução. Ok? Então, essa é a nossa aula de hoje. Nós, a partir de uma modelagem, nós fizemos uma reprodução em outro material e mantivemos essa possibilidade de reprodução à medida que a forma permanece intacta. Até a próxima!